Salve galera do DNM, tamo aqui diretamente na GameXP no circuito de PES 2019 pra lançar um desafio Thiago Romariz você sabe que é um dos maiores boleiros aqui do DNM Sabia não? E a gente vai fazer um desafio pra ver quem acerta mais nos alvos aqui do circuito do PES Você ta assistindo preparado Thiago? Mais ou menos, mais ou menos, mas vamos ouvir ai Tchau Cê viu aí, né? Agora vai ser esse pato aqui, ó, contra o outro lá, ó. Vamos ver quem vai conseguir ganhar. Vocês perderam a dignidade! Mais uma vez eles vão tentar porque eles erraram absolutamente todas as bolas, todas. Lá vai Luciano, 42 anos de idade, olha isso. Partiu para a bola, vai com o pé direito, colocar no ângulo direito, bateu, errou! Errou, errou, quinta chance, lá vai ele, partiu para a bola, Jesus amado! Quase vai para o outro lugar, última chance do Luciano acertar pelo menos no gol, porque nem isso ele fez. Lá vai, bateu, sentiu. Meu Deus do céu! Horrível! Esse The Enemy não sabe jogar futebol! Vocês estão de brincadeira! Vocês estão de sacanagem! Ó lá, ó lá, lá vai. Acabou para você. Acabou para você. Acabou, acabou. Olha, apelão, apelão, apelãozinho, 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 apelãozinho. Vamos ver agora quem acerta mais, a grande final, eu e Bruno, melhor de três. Vamos ver o que vai acontecer. Lá vai ele. Bruno Silva. Bruno Silva. São os caras perturbados de verdade. Com toda a sua confiança da semifinal. Lá vai ele, bateu? Não, mais uma vez não. Lá vai Bruno Silva, embaixo. Acertou, acertou. Agora ele só vai embaixo, agora ele só vai embaixo. Lá vai, a postura, bateu. Chegou a vez do Thiago Romarese. Será que ele vai conseguir, Luciano? Olha, conhecendo o Thiago como eu conheço, muito difícil. 2% de chance dele acertar. Vamos ver, hein? Não tem como. Tá sentindo a pressão. Palhaçadinha, fez a graça. Agora começa a ficar sério, começa a ficar nervoso. Olha lá, errou a segunda. Errou, tem que acertar alguma. É tudo ou nada. Cadê a bola? Prepara a bola. E agora? E agora? E agora? O que importa não é acertar mais. O que importa é ganhar na final. Essa é a lição do futebol pra vocês. Agora eu quero saber de vocês. Vem cá, Thiago. Vem cá. Vem cá. Quem jogou melhor? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo e de assinar o canal. Valeu e até a próxima. O que aconteceu aqui agora é como se o Pepe tivesse ganho o prêmio de melhor do mundo. Ok? Mas ele pode ganhar. Acredite em você.